Oi, eu sou o Diniz Vieira e seja bem-vindo ao meu canal. Escute este mantra de reprogramação mental 7 minutos antes de dormir, a fim de mudar as suas crenças subconscientes. Uma vez que você mudar o seu interior, sua realidade inteira pode ser alterada positivamente através da lei da atração. Este mantra foi retirado do livro O Poder do Subconsciente, do autor Joseph Murphy, e eu apresento uma adaptação deste mantra. Você só precisa fechar os olhos agora. Relaxe o seu corpo. Confie que algo especial vai acontecer nesta noite. Amanhã você pode começar a notar as mudanças. Tenha uma incrível noite de sono. A inteligência infinita da minha mente subconsciente é pura sabedoria. Essa inteligência me revela agora o meu sonho mais importante, o sonho que pode trazer minha realização pessoal. Meu subconsciente me apresenta os caminhos, as circunstâncias e as possibilidades que eu posso praticar para tornar este sonho em realidade. Nesta noite, enquanto eu durmo, eu estou transferindo este pedido para o meu subconsciente e eu sei que o meu subconsciente responderá de acordo com a natureza do meu pedido. Eu lanço este pedido com absoluta fé e confiança, da mesma forma que um agricultor deposita uma semente no solo, confiando implicitamente nas leis do crescimento, nas leis universais. Eu planto nesta noite a semente da mudança de vida e essa semente vai germinar, trazendo alegria, felicidade, abundância, riqueza e saúde para minha vida. Eu sou uma só vibração com as riquezas infinitas da minha mente subconsciente. É meu direito enriquecer, ser feliz e ter sucesso. O dinheiro flui livremente para minha vida. Eu estou sempre consciente do meu verdadeiro mundo. Eu recebo bênçãos infinitas o tempo todo. É maravilhoso saber que a minha vida está mudando para melhor aqui e agora. A inteligência infinita da minha mente subconsciente é pura sabedoria. Essa inteligência me revela agora o meu sonho mais importante, o sonho que pode trazer minha realização pessoal. Meu subconsciente me apresenta os caminhos, as circunstâncias e as possibilidades que eu posso praticar para tornar este sonho em realidade. Nesta noite, enquanto eu durmo, eu estou transferindo este pedido para o meu subconsciente e eu sei que o meu subconsciente responderá de acordo com a natureza do meu pedido. Eu lanço este pedido com absoluta fé e confiança, da mesma forma que um agricultor deposita uma semente no solo, confiando implicitamente nas leis do crescimento, nas leis universais. Eu planto nesta noite a semente da mudança de vida e essa semente vai germinar, trazendo alegria, felicidade, abundância, riqueza e saúde para a minha vida. Eu sou uma só vibração com as riquezas infinitas da minha mente subconsciente. É meu direito enriquecer, ser feliz e ter sucesso. O dinheiro flui livremente para a minha vida. Eu estou sempre consciente do meu verdadeiro mundo. Eu recebo bênçãos infinitas o tempo todo. É maravilhoso saber que a minha vida está mudando para melhor aqui e agora. A inteligência infinita da minha mente subconsciente é pura sabedoria. Essa inteligência me revela agora o meu sonho mais importante, o sonho que pode trazer minha realização pessoal. Meu subconsciente me apresenta os caminhos, as circunstâncias e as possibilidades que eu posso praticar para tornar este sonho em realidade. Nesta noite, enquanto eu durmo, eu estou transferindo este pedido para o meu subconsciente e eu sei que o meu subconsciente responderá de acordo com a natureza do meu pedido. Eu lanço este pedido com absoluta fé e confiança, da mesma forma que um agricultor deposita uma semente no solo, confiando implicitamente nas leis do crescimento, nas leis universais. Eu planto nesta noite a semente da mudança de vida e essa semente vai germinar, trazendo alegria, felicidade, abundância, riqueza e saúde para a minha vida. Eu sou uma só vibração com as riquezas infinitas da minha mente subconsciente. É meu direito enriquecer, ser feliz e ter sucesso. O dinheiro flui livremente para a minha vida. Eu estou sempre consciente do meu verdadeiro mundo. Eu recebo bênçãos infinitas o tempo todo. É maravilhoso saber que a minha vida está mudando para melhor aqui e agora. A inteligência infinita da minha mente subconsciente é pura sabedoria. Essa inteligência me revela agora o meu sonho mais importante, o sonho que pode trazer minha realização pessoal. Meu subconsciente me apresenta os caminhos, as circunstâncias e as possibilidades que eu posso praticar para tornar este sonho em realidade. Nesta noite, enquanto eu durmo, eu estou transferindo este pedido para o meu subconsciente e eu sei que o meu subconsciente responderá de acordo com a natureza do meu pedido. Eu lanço este pedido com a absoluta fé e confiança, da mesma forma que um agricultor deposita uma semente no solo, confiando implicitamente nas leis do crescimento, nas leis universais. Eu planto nesta noite a semente da mudança de vida e essa semente vai germinar, trazendo alegria, felicidade, abundância, riqueza e saúde para a minha vida. Eu sou uma só vibração com as riquezas infinitas da minha mente subconsciente. É meu direito enriquecer, ser feliz e ter sucesso. O dinheiro flui livremente para a minha vida. Eu estou sempre consciente do meu verdadeiro mundo. Eu recebo bênçãos infinitas o tempo todo. É maravilhoso saber que a minha vida está mudando para melhor aqui e agora. A inteligência infinita da minha mente subconsciente é pura sabedoria. Essa inteligência me revela agora o meu sonho mais importante, o sonho que pode trazer minha realização pessoal. Meu subconsciente me apresenta os caminhos, as circunstâncias e as possibilidades que eu posso praticar para tornar este sonho em realidade. Nesta noite, enquanto eu durmo, eu estou transferindo este pedido para o meu subconsciente e eu sei que o meu subconsciente responderá de acordo com a natureza do meu pedido. Eu lanço este pedido com absoluta fé e confiança, da mesma forma que um agricultor deposita uma semente no solo, confiando implicitamente nas leis do crescimento, nas leis universais. Eu planto nesta noite a semente da mudança de vida e essa semente vai germinar, trazendo alegria, felicidade, abundância, riqueza e saúde para a minha vida. Eu sou uma só vibração com as riquezas infinitas da minha mente subconsciente. É meu direito enriquecer, ser feliz e ter sucesso. O dinheiro flui livremente para a minha vida. Eu estou sempre consciente do meu verdadeiro mundo. Eu recebo bênçãos infinitas o tempo todo. É maravilhoso saber que a minha vida está mudando para melhor aqui e agora. A inteligência infinita da minha mente subconsciente. É pura sabedoria. Essa inteligência me revela agora o meu sonho mais importante, o sonho que pode trazer minha realização pessoal. Meu subconsciente me apresenta os caminhos, as circunstâncias e as possibilidades que eu posso praticar para tornar este sonho em realidade. Nesta noite, enquanto eu durmo, eu estou transferindo este pedido para o meu subconsciente e eu sei que o meu subconsciente responderá de acordo com a natureza do meu pedido. Eu lanço este pedido com absoluta fé e confiança, da mesma forma que um agricultor deposita uma semente no solo, confiando implicitamente nas leis do crescimento, nas leis universais. Eu planto nesta noite a semente da mudança de vida e essa semente vai germinar, trazendo alegria, felicidade, abundância, riqueza e saúde para minha vida. Eu sou uma só vibração com as riquezas infinitas da minha mente subconsciente. É meu direito enriquecer, ser feliz e ter sucesso. O dinheiro flui livremente para minha vida. Eu estou sempre consciente do meu verdadeiro mundo. Eu recebo bênçãos infinitas o tempo todo. É maravilhoso saber que a minha vida está mudando para melhor aqui e agora. A inteligência infinita da minha mente subconsciente. É pura sabedoria. Essa inteligência me revela agora o meu sonho mais importante, o sonho que pode trazer minha realização pessoal. Meu subconsciente me apresenta os caminhos, as circunstâncias e as possibilidades que eu posso praticar para tornar este sonho em realidade. verdade. Nesta noite, enquanto eu durmo, eu estou transferindo este pedido para o meu subconsciente e eu sei que o meu subconsciente responderá de acordo com a natureza do meu pedido. Eu lanço este pedido com absoluta fé e confiança, da mesma forma que um agricultor deposita uma semente no solo, confiando implicitamente nas leis do crescimento, nas leis universais. Eu planto nesta noite a semente da mudança de vida e essa semente vai germinar, trazendo alegria, felicidade, abundância, riqueza e saúde para minha vida. Eu sou uma só vibração com as riquezas infinitas da minha mente subconsciente. É meu direito enriquecer, ser feliz e ter sucesso. O dinheiro flui livremente para minha vida. Eu estou sempre consciente do meu verdadeiro mundo. Eu recebo bênçãos infinitas o tempo todo. É maravilhoso saber que a minha vida está mudando para melhor aqui e agora. A inteligência infinita da minha mente subconsciente é pura sabedoria. Essa inteligência me revela agora o meu sonho mais importante, o sonho que pode trazer minha realização pessoal. Meu subconsciente me apresenta os caminhos, as circunstâncias e as possibilidades que eu posso praticar para tornar este sonho em realidade. verdade. Nesta noite enquanto eu durmo, eu estou transferindo este pedido para o meu subconsciente e eu sei que o meu subconsciente responderá de acordo com a natureza do meu pedido. Eu lanço este pedido com absoluta fé e confiança, da mesma forma que um agricultor deposita uma semente no solo, confiando implicitamente nas leis do crescimento, nas leis universais. Eu planto nesta noite a semente da mudança de vida e essa semente vai germinar trazendo alegria, felicidade, abundância, riqueza e saúde para minha vida. Eu sou uma só vibração com as riquezas infinitas da minha mente subconsciente. É meu direito enriquecer, ser feliz e ter sucesso. O dinheiro flui livremente para minha vida. Eu estou sempre consciente do meu verdadeiro mundo. Eu recebo bênçãos infinitas o tempo todo. É maravilhoso saber que a minha vida está mudando para melhor aqui e agora. A inteligência infinita da minha mente subconsciente é pura sabedoria. Essa inteligência me revela agora o meu sonho mais importante, o sonho que pode trazer minha realização pessoal. Meu subconsciente me apresenta os caminhos, as circunstâncias e as possibilidades que eu posso praticar para tornar este sonho em realidade. Nesta noite, enquanto eu durmo, eu estou transferindo este pedido para o meu subconsciente e eu sei que o meu subconsciente responderá de acordo com a natureza do meu pedido. Eu lanço este pedido com absoluta fé e confiança, da mesma forma que um agricultor deposita uma semente no solo, confiando implicitamente nas leis do crescimento, nas leis universais. eu planto nesta noite a semente da mudança de vida e essa semente vai germinar, trazendo alegria, felicidade, abundância, riqueza e saúde para minha vida. Eu sou uma só vibração com as riquezas infinitas da minha mente subconsciente. É meu direito enriquecer, ser feliz e ter sucesso. O dinheiro flui livremente para minha vida. Eu estou sempre consciente do meu verdadeiro mundo. Eu recebo bênçãos infinitas o tempo todo. É maravilhoso saber que a minha vida está mudando para melhor aqui e agora. A inteligência infinita da minha mente subconsciente é pura sabedoria. Essa inteligência me revela agora o meu sonho mais importante, o sonho que pode trazer minha realização pessoal. Meu subconsciente me apresenta os caminhos, as circunstâncias e as possibilidades que eu posso praticar para tornar este sonho em realidade. Nesta noite, enquanto eu durmo, eu estou transferindo este pedido para o meu subconsciente e eu sei que o meu subconsciente responderá de acordo com a natureza do meu pedido. Eu lanço este pedido com absoluta fé e confiança, da mesma forma que um agricultor deposita uma semente no solo, confiando implicitamente nas leis do crescimento, nas leis universais. subconsciente. Eu planto nesta noite a semente da mudança de vida e essa semente vai germinar, trazendo alegria, felicidade, abundância, riqueza e saúde para minha vida. Eu sou uma só vibração com as riquezas infinitas da minha mente subconsciente. É meu direito enriquecer, ser feliz e ter sucesso. O dinheiro flui livremente para minha vida. Eu estou sempre consciente do meu verdadeiro mundo. Eu recebo bênçãos infinitas o tempo todo. É maravilhoso saber que a minha vida está mudando para melhor aqui e agora. A inteligência infinita da minha mente subconsciente é pura sabedoria. Essa inteligência me revela agora o meu sonho mais importante, o sonho que pode trazer minha realização pessoal. Meu subconsciente me apresenta os caminhos, as circunstâncias e as possibilidades que eu posso praticar para tornar este sonho em realidade. Nesta noite enquanto eu durmo, eu estou transferindo este pedido para o meu subconsciente e eu sei que o meu subconsciente responderá de acordo com a natureza do meu pedido. Eu lanço este pedido com absoluta fé e confiança, da mesma forma que um agricultor deposita uma semente no solo, confiando implicitamente nas leis do crescimento, nas leis universais. eu planto nesta noite a semente da mudança de vida e essa semente vai germinar trazendo alegria, felicidade, abundância, riqueza e saúde para minha vida. Eu sou uma só vibração com as riquezas infinitas da minha mente subconsciente. É meu direito enriquecer, ser feliz e ter sucesso. O dinheiro flui livremente para minha vida. Eu estou sempre consciente do meu verdadeiro mundo. Eu recebo bênçãos infinitas o tempo todo. É maravilhoso saber que a minha vida está mudando para melhor aqui e agora. A inteligência infinita da minha mente subconsciente é pura sabedoria. Essa inteligência me revela agora o meu sonho mais importante, o sonho que pode trazer minha realização pessoal. Meu subconsciente me apresenta os caminhos, as circunstâncias e as possibilidades que eu posso praticar para tornar este sonho em realidade. Nesta noite enquanto eu durmo, eu estou transferindo este pedido para o meu subconsciente e eu sei que o meu subconsciente responderá de acordo com a natureza do meu pedido. Eu lanço este pedido com absoluta fé e confiança, da mesma forma que um agricultor deposita uma semente no solo, confiando implicitamente nas leis do crescimento, nas leis universais. Eu planto nesta noite a semente da mudança de vida e essa semente vai germinar trazendo alegria, felicidade, abundância, riqueza e saúde para minha vida. Eu sou uma só vibração com as riquezas infinitas da minha mente subconsciente. É meu direito enriquecer, ser feliz e ter sucesso. O dinheiro flui livremente para minha vida. eu estou sempre consciente do meu verdadeiro mundo. Eu recebo bênçãos infinitas o tempo todo. É maravilhoso saber que a minha vida está mudando para melhor aqui e agora. A inteligência infinita da minha mente subconsciente é pura sabedoria. Essa inteligência me revela agora. O meu sonho mais importante, o sonho que pode trazer minha realização pessoal. Meu subconsciente me apresenta os caminhos, as circunstâncias e as possibilidades que eu posso praticar para tornar este sonho em realidade. Nesta noite enquanto eu durmo, eu estou transferindo este pedido para o meu subconsciente e eu sei que o meu subconsciente responderá de acordo com a natureza do meu pedido. Eu lanço este pedido com absoluta fé e confiança, da mesma forma que um agricultor deposita uma semente no solo, confiando implicitamente nas leis do crescimento, nas leis universais. Eu planto nesta noite a semente da mudança de vida e essa semente vai germinar, trazendo alegria, felicidade, abundância, riqueza e saúde para minha vida. Eu sou uma só vibração com as riquezas infinitas da minha mente subconsciente. É meu direito enriquecer, ser feliz e ter sucesso. O dinheiro flui livremente para minha vida. Eu estou sempre consciente do meu verdadeiro mundo. Eu recebo bênçãos infinitas o tempo todo. É maravilhoso saber que a minha vida está mudando para melhor aqui e agora. A inteligência infinita da minha mente subconsciente é pura sabedoria. Essa inteligência me revela agora o meu sonho mais importante, o sonho que pode trazer minha realização pessoal. Meu subconsciente me apresenta os caminhos, as circunstâncias e as possibilidades que eu posso praticar para tornar este sonho em realidade. Nesta noite, enquanto eu durmo, eu estou transferindo este pedido para o meu subconsciente e eu sei que o meu subconsciente responderá de acordo com a natureza do meu pedido. Eu lanço este pedido com absoluta fé e confiança, da mesma forma que um agricultor deposita uma semente no solo, confiando implicitamente nas leis do crescimento, nas leis universais. Eu planto nesta noite a semente da mudança de vida e essa semente vai germinar, trazendo alegria, felicidade, abundância, riqueza e saúde para minha vida. Eu sou uma só vibração com as riquezas infinitas da minha mente subconsciente. É meu direito enriquecer, ser feliz e ter sucesso. O dinheiro flui livremente para minha vida. Eu estou sempre consciente do meu verdadeiro mundo. Eu recebo bênçãos infinitas o tempo todo. É maravilhoso saber que a minha vida está mudando para melhor aqui e agora. A inteligência infinita da minha mente subconsciente é pura sabedoria. Essa inteligência me revela agora o meu sonho mais importante, o sonho que pode trazer minha realização pessoal. Meu subconsciente me apresenta os caminhos, as circunstâncias e as possibilidades que eu posso praticar para tornar este sonho em realidade. Nesta noite, enquanto eu durmo, eu estou transferindo este pedido para o meu subconsciente e eu sei que o meu subconsciente responderá de acordo com a natureza do meu pedido. Eu lanço este pedido com absoluta fé e confiança, da mesma forma que um agricultor deposita uma semente no solo, confiando implicitamente nas leis do crescimento, nas leis universais. Eu planto nesta noite a semente da mudança de vida e essa semente vai germinar, trazendo alegria, felicidade, abundância, riqueza e saúde para minha vida. Eu sou uma só vibração com as riquezas infinitas da minha mente subconsciente. é meu direito enriquecer, ser feliz e ter sucesso. O dinheiro flui livremente para minha vida. Eu estou sempre consciente do meu verdadeiro mundo. Eu recebo bênçãos infinitas o tempo todo. É maravilhoso saber que a minha vida está mudando para melhor aqui e agora. A inteligência infinita da minha mente subconsciente é pura sabedoria. Essa inteligência me revela agora o meu sonho mais importante, o sonho que pode trazer minha realização pessoal. Meu subconsciente me apresenta os caminhos, as circunstâncias e as possibilidades que eu posso praticar para tornar este sonho em realidade. Nesta noite enquanto eu durmo, eu estou transferindo este pedido para o meu subconsciente e eu sei que o meu subconsciente responderá de acordo com a natureza do meu pedido. Eu lanço este pedido com absoluta fé e confiança, da mesma forma que um agricultor deposita uma semente no solo, confiando implicitamente nas leis do crescimento, nas leis universais. Eu planto nesta noite a semente da mudança de vida e essa semente vai germinar trazendo alegria, felicidade, abundância, riqueza e saúde para minha vida. Eu sou uma só vibração com as riquezas infinitas da minha mente subconsciente. É meu direito enriquecer, ser feliz e ter sucesso. o dinheiro flui livremente para minha vida. Eu estou sempre consciente do meu verdadeiro mundo. Eu recebo bênçãos infinitas o tempo todo. É maravilhoso saber que a minha vida está mudando para melhor aqui e agora. A inteligência infinita da minha mente subconsciente é pura sabedoria. Essa inteligência me revela agora o meu sonho mais importante, o sonho que pode trazer minha realização pessoal. Meu subconsciente me apresenta os caminhos, as circunstâncias e as possibilidades que eu posso praticar para tornar este sonho em realidade. Nesta noite, enquanto eu durmo, eu estou transferindo este pedido para o meu subconsciente, e eu sei que o meu subconsciente responderá de acordo com a natureza do meu pedido. Eu lanço este pedido com absoluta fé e confiança, da mesma forma que um agricultor deposita uma semente no solo, confiando implicitamente nas leis do crescimento, nas leis universais. Eu planto nesta noite a semente da mudança de vida, e essa semente vai germinar, trazendo alegria, felicidade, abundância, riqueza e saúde para minha vida. Eu sou uma só vibração com as riquezas infinitas da minha mente subconsciente. É meu direito enriquecer, ser feliz e ter sucesso. O dinheiro flui livremente para minha vida. Eu estou sempre consciente do meu verdadeiro mundo. Eu recebo bênçãos infinitas o tempo todo. É maravilhoso saber que a minha vida está mudando para melhor aqui e agora. A inteligência infinita da minha mente subconsciente é pura sabedoria. Essa inteligência me revela agora o meu sonho mais importante, o sonho que pode trazer minha realização pessoal. Meu subconsciente me apresenta os caminhos, as circunstâncias e as possibilidades que eu posso praticar para tornar este sonho em realidade. Nesta noite, enquanto eu durmo, eu estou transferindo este pedido para o meu subconsciente e eu sei que o meu subconsciente responderá de acordo com a natureza do meu pedido. Eu lanço este pedido com absoluta fé e confiança, da mesma forma que um agricultor deposita uma semente no solo, confiando implicitamente nas leis do crescimento, nas leis universais. Eu planto nesta noite a semente da mudança de vida e essa semente vai germinar, trazendo alegria, felicidade, abundância, riqueza e saúde para minha vida. Eu sou uma só vibração com as riquezas infinitas da minha mente subconsciente. É meu direito enriquecer, ser feliz e ter sucesso. O dinheiro flui livremente para minha vida. Eu estou sempre consciente do meu verdadeiro mundo. Eu recebo bênçãos infinitas o tempo todo. É maravilhoso saber que a minha vida está mudando para melhor aqui e agora. A inteligência infinita da minha mente subconsciente é pura sabedoria. Essa inteligência me revela agora, o meu sonho mais importante, o sonho que pode trazer minha realização pessoal. Meu subconsciente me apresenta os caminhos, as circunstâncias e as possibilidades que eu posso praticar para tornar este sonho em realidade. Nesta noite, enquanto eu durmo, eu estou transferindo este pedido para o meu subconsciente e eu sei que o meu subconsciente responderá de acordo com a natureza do meu pedido. Eu lanço este pedido com absoluta fé e confiança, da mesma forma que um agricultor deposita uma semente no solo, confiando implicitamente nas leis do crescimento, nas leis universais. Eu planto nesta noite a semente da mudança de vida e essa semente vai germinar trazendo alegria, felicidade, abundância, riqueza e saúde para minha vida. Eu sou uma só vibração com as riquezas infinitas da minha mente subconsciente é meu direito enriquecer, ser feliz e ter sucesso. O dinheiro flui livremente para minha vida. Eu estou sempre consciente do meu verdadeiro mundo. Eu recebo bênçãos infinitas o tempo todo. É maravilhoso saber que a minha vida está mudando para melhor aqui e agora. A inteligência infinita da minha mente subconsciente é pura sabedoria. Essa inteligência me revela agora o meu sonho mais importante, o sonho que pode trazer minha realização pessoal. Meu subconsciente me apresenta os caminhos, as circunstâncias e as possibilidades que eu posso praticar para tornar este sonho em realidade. Nesta noite, enquanto eu durmo, eu estou transferindo este pedido para o meu subconsciente e eu sei que o meu subconsciente responderá de acordo com a natureza do meu pedido. Eu lanço este pedido com absoluta fé e confiança, da mesma forma que um agricultor deposita uma semente no solo, confiando implicitamente nas leis do crescimento, nas leis universais, eu planto nesta noite a semente da mudança de vida e essa semente vai germinar trazendo alegria, felicidade, abundância, riqueza e saúde para minha vida. Eu sou uma só vibração com as riquezas infinitas da minha mente subconsciente. É meu direito enriquecer, ser feliz e ter sucesso. o dinheiro flui livremente para minha vida. Eu estou sempre consciente do meu verdadeiro mundo. Eu recebo bênçãos infinitas o tempo todo. É maravilhoso saber que a minha vida está mudando para melhor aqui e agora. A inteligência infinita da minha mente subconsciente é pura sabedoria. Essa inteligência me revela agora o meu sonho mais importante, o sonho que pode trazer minha realização pessoal. Meu subconsciente me apresenta os caminhos, as circunstâncias e as possibilidades que eu posso praticar para tornar este sonho em realidade. Nesta noite, enquanto eu durmo, eu estou transferindo este pedido para o meu subconsciente e eu sei que o meu subconsciente responderá de acordo com a natureza do meu pedido. Eu lanço este pedido com absoluta fé e confiança, da mesma forma que um agricultor deposita uma semente no solo, confiando implicitamente nas leis do crescimento, nas leis universais. Eu planto nesta noite a semente da mudança de vida e essa semente vai germinar, trazendo alegria, felicidade, abundância, riqueza e saúde para minha vida. Eu sou uma só vibração com as riquezas infinitas da minha mente subconsciente. É meu direito enriquecer, ser feliz e ter sucesso. o dinheiro flui livremente para minha vida. Eu estou sempre consciente do meu verdadeiro mundo. Eu recebo bênçãos infinitas o tempo todo. É maravilhoso saber que a minha vida está mudando para melhor aqui e agora. A inteligência infinita da minha mente subconsciente é pura sabedoria. Essa inteligência me revela agora o meu sonho mais importante, o sonho que pode trazer minha realização pessoal. Meu subconsciente me apresenta os caminhos, as circunstâncias e as possibilidades que eu posso praticar para tornar este sonho em realidade. Nesta noite enquanto eu durmo, eu estou transferindo este pedido para o meu subconsciente e eu sei que o meu subconsciente responderá de acordo com a natureza do meu pedido. Eu lanço este pedido com absoluta fé e confiança, da mesma forma que um agricultor deposita uma semente no solo, confiando implicitamente nas leis do crescimento, nas leis universais. Eu planto nesta noite a semente da mudança de vida e essa semente vai germinar, trazendo alegria, felicidade, abundância, riqueza e saúde para minha vida. Eu sou uma só vibração com as riquezas infinitas da minha mente subconsciente. É meu direito enriquecer, ser feliz e ter sucesso. O dinheiro flui livremente para minha vida. eu estou sempre consciente do meu verdadeiro mundo. Eu recebo bênçãos infinitas o tempo todo. É maravilhoso saber que a minha vida está mudando para melhor aqui e agora. A inteligência infinita da minha mente subconsciente é pura sabedoria. Essa inteligência me revela agora o meu sonho mais importante, o sonho que pode trazer minha realização pessoal. Meu subconsciente me apresenta os caminhos, as circunstâncias e as possibilidades que eu posso praticar para tornar este sonho em realidade. Nesta noite enquanto eu durmo, eu estou transferindo este pedido para o meu subconsciente e eu sei que o meu subconsciente responderá de acordo com a natureza do meu pedido. Eu lanço este pedido com absoluta fé e confiança, da mesma forma que um agricultor deposita uma semente no solo, confiando implicitamente nas leis do crescimento, nas leis universais. Eu planto nesta noite a semente da mudança de vida e essa semente vai germinar, trazendo alegria, felicidade, abundância, riqueza e saúde para minha vida. Eu sou uma só vibração com as riquezas infinitas da minha mente subconsciente. É meu direito enriquecer, ser feliz e ter sucesso. O dinheiro flui livremente para minha vida. Eu estou sempre consciente do meu verdadeiro mundo. Eu recebo bênçãos infinitas o tempo todo. É maravilhoso saber que a minha vida está mudando para melhor aqui e agora. A inteligência infinita da minha mente subconsciente é pura sabedoria. Essa inteligência me revela agora o meu sonho mais importante, o sonho que pode trazer minha realização pessoal. Meu subconsciente me apresenta os caminhos, as circunstâncias e as possibilidades que eu posso praticar para tornar este sonho em realidade. Nesta noite, enquanto eu durmo, eu estou transferindo este pedido para o meu subconsciente e eu sei que o meu subconsciente responderá de acordo com a natureza do meu pedido. Eu lanço este pedido com absoluta fé e confiança, da mesma forma que um agricultor deposita uma semente no solo, confiando implicitamente nas leis do crescimento, nas leis universais. Eu planto nesta noite a semente da mudança de vida e essa semente vai germinar, trazendo alegria, felicidade, abundância, riqueza e saúde para minha vida. Eu sou uma só vibração com as riquezas infinitas da minha mente subconsciente. É meu direito enriquecer, ser feliz e ter sucesso. O dinheiro flui livremente para minha vida. Eu estou sempre consciente do meu verdadeiro mundo. Eu recebo bênçãos infinitas o tempo todo. é maravilhoso saber que a minha vida está mudando para melhor aqui e agora. A inteligência infinita da minha mente subconsciente é pura sabedoria. Essa inteligência me revela agora o meu sonho mais importante, o sonho que pode trazer minha realização pessoal. Meu subconsciente me apresenta os caminhos, as circunstâncias e as possibilidades que eu posso praticar para tornar este sonho em realidade. Nesta noite, enquanto eu durmo, eu estou transferindo este pedido para o meu subconsciente e eu sei que o meu subconsciente responderá de acordo com a natureza do meu pedido. Eu lanço este pedido com absoluta fé e confiança, da mesma forma que um agricultor deposita uma semente no solo, confiando implicitamente nas leis do crescimento, nas leis universais. Eu planto nesta noite a semente da mudança de vida e essa semente vai germinar, trazendo alegria, felicidade, abundância, riqueza e saúde para minha vida. Eu sou uma só vibração com as riquezas infinitas da minha mente subconsciente. É meu direito enriquecer, ser feliz e ter sucesso. O dinheiro flui livremente para minha vida. Eu estou sempre consciente do meu verdadeiro mundo. Eu recebo bênçãos infinitas o tempo todo. É maravilhoso saber que a minha vida está mudando para melhor aqui e agora. A inteligência infinita da minha mente subconsciente é pura sabedoria. Essa inteligência me revela agora o meu sonho mais importante, o sonho que pode trazer minha realização pessoal. Meu subconsciente me apresenta os caminhos, as circunstâncias, e as possibilidades que eu posso praticar para tornar este sonho em realidade. Nesta noite, enquanto eu durmo, eu estou transferindo este pedido para o meu subconsciente e eu sei que o meu subconsciente responderá de acordo com a natureza do meu pedido. Eu lanço este pedido com absoluta fé e confiança, da mesma forma que um agricultor deposita uma semente no solo, confiando implicitamente nas leis do crescimento, nas leis universais. Eu planto nesta noite a semente da mudança de vida e essa semente vai germinar, trazendo alegria, felicidade, abundância, riqueza e saúde para minha vida. Eu sou uma só vibração com as riquezas infinitas da minha mente subconsciente. É meu direito enriquecer, ser feliz e ter sucesso. O dinheiro flui livremente para minha vida. Eu estou sempre consciente do meu verdadeiro mundo. Eu recebo bênçãos infinitas o tempo todo. é maravilhoso saber que a minha vida está mudando para melhor aqui e agora. A inteligência infinita da minha mente subconsciente é pura sabedoria. Essa inteligência me revela agora o meu sonho mais importante, o sonho que pode trazer minha realização pessoal. Meu subconsciente me apresenta os caminhos, as circunstâncias e as possibilidades que eu posso praticar para tornar este sonho em realidade. Nesta noite, enquanto eu durmo, eu estou transferindo este pedido para o meu subconsciente e eu sei que o meu subconsciente responderá de acordo com a natureza do meu pedido. Eu lanço este pedido com absoluta fé e confiança, da mesma forma que um agricultor deposita uma semente no solo, confiando implicitamente nas leis do crescimento, nas leis universais. Eu planto nesta noite a semente da mudança de vida e essa semente vai germinar, trazendo alegria, felicidade, abundância, riqueza e saúde para minha vida. subconsciente. sou uma só vibração com as riquezas infinitas da minha mente subconsciente. É meu direito enriquecer, ser feliz e ter sucesso. O dinheiro flui livremente para minha vida. Eu estou sempre consciente do meu verdadeiro mundo. Eu recebo bênçãos infinitas o tempo todo. É maravilhoso saber que a minha vida está mudando para melhor aqui e agora. A inteligência infinita da minha mente subconsciente é pura sabedoria. Essa inteligência me revela agora o meu sonho mais importante, o sonho que pode trazer minha realização pessoal. Meu subconsciente me apresenta os caminhos às circunstâncias e as possibilidades que eu posso praticar para tornar este sonho em realidade. Nesta noite, enquanto eu durmo, eu estou transferindo este pedido para o meu subconsciente e eu sei que o meu subconsciente responderá de acordo com a natureza do meu pedido. Eu lanço este pedido com absoluta fé e confiança, da mesma forma que um agricultor deposita uma semente no solo, confiando implicitamente nas leis do crescimento, nas leis universais. Eu planto nesta noite a semente da mudança de vida e essa semente vai germinar, trazendo alegria, felicidade, abundância, riqueza e saúde para minha vida. Eu sou uma só vibração com as riquezas infinitas da minha mente subconsciente. É meu direito enriquecer, ser feliz e ter sucesso. O dinheiro flui livremente para minha vida. Eu estou sempre consciente do meu verdadeiro mundo. Eu recebo bênçãos infinitas o tempo todo. É maravilhoso saber que a minha vida está mudando para melhor aqui e agora. A inteligência infinita da minha mente subconsciente é pura sabedoria. Essa inteligência me revela agora o meu sonho mais importante, o sonho que pode trazer minha realização pessoal. Meu subconsciente me apresenta os caminhos, as circunstâncias e as possibilidades que eu posso praticar para tornar este sonho em realidade. Nesta noite, enquanto eu durmo, eu estou transferindo este pedido para o meu subconsciente e eu sei que o meu subconsciente responderá de acordo com a natureza do meu pedido. Eu lanço este pedido com absoluta fé e confiança, da mesma forma que um agricultor deposita uma semente no solo, confiando implicitamente nas leis do crescimento, nas leis universais. Eu planto nesta noite a semente da mudança de vida e essa semente vai germinar, trazendo alegria, felicidade, abundância, riqueza e saúde para minha vida. Eu sou uma só vibração com as riquezas infinitas da minha mente subconsciente. É meu direito enriquecer, ser feliz e ter sucesso. O dinheiro flui livremente para minha vida. Eu estou sempre consciente do meu verdadeiro mundo. Eu recebo bênçãos infinitas o tempo todo. É maravilhoso saber que a minha vida está mudando para melhor aqui e agora. A inteligência infinita da minha mente subconsciente é pura sabedoria. Essa inteligência me revela agora o meu sonho mais importante, o sonho que pode trazer minha realização pessoal. Meu subconsciente me apresenta os caminhos, as circunstâncias e as possibilidades que eu posso praticar para tornar este sonho em realidade. Nesta noite, enquanto eu durmo, eu estou transferindo este pedido para o meu subconsciente e eu sei que o meu subconsciente responderá de acordo com a natureza do meu pedido. Eu lanço este pedido com absoluta fé e confiança, da mesma forma que um agricultor deposita uma semente no solo, confiando implicitamente nas leis do crescimento, nas leis universais. eu planto nesta noite a semente da mudança de vida e essa semente vai germinar trazendo alegria, felicidade, abundância, riqueza e saúde para minha vida. Eu sou uma só vibração com as riquezas infinitas da minha mente subconsciente. É meu direito enriquecer, ser feliz e ter sucesso. o dinheiro flui livremente para minha vida. Eu estou sempre consciente do meu verdadeiro mundo. Eu recebo bênçãos infinitas o tempo todo. É maravilhoso saber que a minha vida está mudando para melhor aqui e agora. A inteligência infinita da minha mente subconsciente é pura sabedoria. Essa inteligência me revela agora o meu sonho mais importante, o sonho que pode trazer minha realização pessoal. Meu subconsciente me apresenta os caminhos, as circunstâncias e as possibilidades que eu posso praticar para tornar este sonho em realidade. Nesta noite, enquanto eu durmo, eu estou transferindo este pedido para o meu subconsciente e eu sei que o meu subconsciente responderá de acordo com a natureza do meu pedido. Eu lanço este pedido com absoluta fé e confiança, da mesma forma que um agricultor deposita uma semente no solo, confiando implicitamente nas leis do crescimento, nas leis universais. Eu planto nesta noite a semente da mudança de vida e essa semente vai germinar, trazendo alegria, felicidade, abundância, riqueza e saúde para minha vida. Eu sou uma só vibração com as riquezas infinitas da minha mente subconsciente. É meu direito enriquecer, ser feliz e ter sucesso. O dinheiro flui livremente para minha vida. Eu estou sempre consciente do meu verdadeiro mundo. Eu recebo bênçãos infinitas o tempo todo. É maravilhoso saber que a minha vida está mudando para melhor aqui e agora. A inteligência infinita da minha mente subconsciente é pura sabedoria. Essa inteligência me revela agora o meu sonho mais importante, o sonho que pode trazer minha realização pessoal. Meu subconsciente me apresenta os caminhos, as circunstâncias e as possibilidades que eu posso praticar para tornar este sonho em realidade. Nesta noite, enquanto eu durmo, eu estou transferindo este pedido para o meu subconsciente e eu sei que o meu subconsciente responderá de acordo com a natureza do meu pedido. Eu lanço este pedido com absoluta fé e confiança, da mesma forma que um agricultor deposita uma semente no solo, confiando implicitamente nas leis do crescimento, nas leis universais. Eu planto nesta noite a semente da mudança de vida e essa semente vai germinar, trazendo alegria, felicidade, abundância, riqueza e saúde para minha vida. Eu sou uma só vibração com as riquezas infinitas da minha mente subconsciente. É meu direito enriquecer, ser feliz e ter sucesso. O dinheiro flui livremente para minha vida. Eu estou sempre consciente do meu verdadeiro mundo. Eu recebo bênçãos infinitas o tempo todo. é maravilhoso saber que a minha vida está mudando para melhor aqui e agora. A inteligência infinita da minha mente subconsciente é pura sabedoria. Essa inteligência me revela agora o meu sonho mais importante, o sonho que pode trazer minha realização pessoal. meu subconsciente me apresenta os caminhos, as circunstâncias e as possibilidades que eu posso praticar para tornar este sonho em realidade. Nesta noite, enquanto eu durmo, eu estou transferindo este pedido para o meu subconsciente e eu sei que o meu subconsciente responderá de acordo com a natureza do meu pedido. Eu lanço este pedido com absoluta fé e confiança da mesma forma que um agricultor deposita uma semente no solo, confiando implicitamente nas leis do crescimento, nas leis universais. Eu planto nesta noite a semente da mudança de vida e essa semente vai germinar trazendo alegria, felicidade, abundância, riqueza e saúde para minha vida. Eu sou uma só vibração com as riquezas infinitas da minha mente subconsciente. É meu direito enriquecer, ser feliz e ter sucesso. O dinheiro flui livremente para minha vida. Eu estou sempre consciente do meu verdadeiro mundo. Eu recebo bênçãos infinitas o tempo todo. É maravilhoso saber que a minha vida está mudando para melhor aqui e agora. A inteligência infinita da minha mente subconsciente é pura sabedoria. Essa inteligência me revela agora o meu sonho mais importante, o sonho que pode trazer minha realização pessoal. Meu subconsciente me apresenta os caminhos, as circunstâncias e as possibilidades que eu posso praticar para tornar este sonho em realidade. nesta noite enquanto eu durmo, eu estou transferindo este pedido para o meu subconsciente e eu sei que o meu subconsciente responderá de acordo com a natureza do meu pedido. Eu lanço este pedido com absoluta fé e confiança, da mesma forma que um agricultor deposita uma semente no solo, confiando implicitamente nas leis do crescimento, nas leis universais. eu planto nesta noite a semente da mudança de vida e essa semente vai germinar trazendo alegria, felicidade, abundância, riqueza e saúde para minha vida. Eu sou uma só vibração com as riquezas infinitas da minha mente subconsciente. É meu direito enriquecer, ser feliz e ter sucesso. o dinheiro flui livremente para minha vida. Eu estou sempre consciente do meu verdadeiro mundo. Eu recebo bênçãos infinitas o tempo todo. É maravilhoso saber que a minha vida está mudando para melhor aqui e agora. A inteligência infinita da minha mente subconsciente é pura sabedoria. Essa inteligência me revela agora o meu sonho mais importante, o sonho que pode trazer minha realização pessoal. Meu subconsciente me apresenta os caminhos, as circunstâncias e as possibilidades que eu posso praticar para tornar este sonho em realidade. Nesta noite enquanto eu durmo, eu estou transferindo este pedido para o meu subconsciente e eu sei que o meu subconsciente responderá de acordo com a natureza do meu pedido. Eu lanço este pedido com absoluta fé e confiança, da mesma forma que um agricultor deposita uma semente no solo, confiando implicitamente nas leis do crescimento, nas leis universais. Eu planto nesta noite a semente da mudança de vida e essa semente vai germinar, trazendo alegria, felicidade, abundância, riqueza e saúde para minha vida. Eu sou uma só vibração com as riquezas infinitas da minha mente subconsciente. É meu direito enriquecer, ser feliz e ter sucesso. o dinheiro flui livremente para minha vida. Eu estou sempre consciente do meu verdadeiro mundo. Eu recebo bênçãos infinitas o tempo todo. É maravilhoso saber que a minha vida está mudando para melhor aqui e agora. A inteligência infinita da minha mente subconsciente é pura sabedoria. Essa inteligência me revela agora o meu sonho mais importante, o sonho que pode trazer minha realização pessoal. Meu subconsciente me apresenta os caminhos, as circunstâncias e as possibilidades que eu posso praticar para tornar este sonho em realidade. Nesta noite, enquanto eu durmo, eu estou transferindo este pedido para o meu subconsciente e eu sei que o meu subconsciente responderá de acordo com a natureza do meu pedido. Eu lanço este pedido com absoluta fé e confiança, da mesma forma que um agricultor deposita uma semente no solo, confiando implicitamente nas leis do crescimento, nas leis universais, eu planto nesta noite a semente da mudança de vida e essa semente vai germinar trazendo alegria, felicidade, abundância, riqueza e saúde para minha vida. Eu sou uma só vibração com as riquezas infinitas da minha mente subconsciente. É meu direito enriquecer, ser feliz e ter sucesso. o dinheiro flui livremente para minha vida. Eu estou sempre consciente do meu verdadeiro mundo. Eu recebo bênçãos infinitas o tempo todo. É maravilhoso saber que a minha vida está mudando para melhor aqui e agora. A inteligência infinita da minha mente subconsciente é pura sabedoria. Essa inteligência me revela agora o meu sonho mais importante, o sonho que pode trazer minha realização pessoal. Meu subconsciente me apresenta os caminhos, as circunstâncias e as possibilidades que eu posso praticar para tornar este sonho em realidade. Nesta noite enquanto eu durmo, eu estou transferindo este pedido para o meu subconsciente e eu sei que o meu subconsciente responderá de acordo com a natureza do meu pedido. Eu lanço este pedido com absoluta fé e confiança, da mesma forma que um agricultor deposita uma semente no solo, confiando implicitamente nas leis do crescimento, nas leis universais. Eu planto nesta noite a semente da mudança de vida e essa semente vai germinar trazendo alegria, felicidade, abundância, riqueza e saúde para minha vida. Eu sou uma só vibração com as riquezas infinitas da minha mente subconsciente. É meu direito enriquecer, ser feliz e ter sucesso. o dinheiro flui livremente para minha vida. Eu estou sempre consciente do meu verdadeiro mundo. Eu recebo bênçãos infinitas o tempo todo. É maravilhoso saber que a minha vida está mudando para melhor aqui e agora. A inteligência infinita da minha mente subconsciente é pura sabedoria. Essa inteligência me revela agora o meu sonho mais importante, o sonho que pode trazer minha realização pessoal. Meu subconsciente me apresenta os caminhos, as circunstâncias e as possibilidades que eu posso praticar para tornar este sonho em realidade. Nesta noite, enquanto eu durmo, eu estou transferindo este pedido para o meu subconsciente e eu sei que o meu subconsciente responderá de acordo com a natureza do meu pedido. Eu lanço este pedido com absoluta fé e confiança, da mesma forma que um agricultor deposita uma semente no solo, confiando implicitamente nas leis do crescimento, nas leis universais. Eu planto nesta noite a semente da mudança de vida e essa semente vai germinar, trazendo alegria, felicidade, abundância, riqueza e saúde para minha vida. Eu sou uma só vibração com as riquezas infinitas da minha mente subconsciente. É meu direito enriquecer, ser feliz e ter sucesso. O dinheiro flui livremente para minha vida. eu estou sempre consciente do meu verdadeiro mundo. Eu recebo bênçãos infinitas o tempo todo. É maravilhoso saber que a minha vida está mudando para melhor aqui e agora. A inteligência infinita da minha mente subconsciente é pura sabedoria. Essa inteligência me revela agora o meu sonho mais importante, o sonho que pode trazer minha realização pessoal. Meu subconsciente me apresenta os caminhos, as circunstâncias e as possibilidades que eu posso praticar para tornar este sonho em realidade. Nesta noite enquanto eu durmo, eu estou transferindo este pedido para o meu subconsciente e eu sei que o meu subconsciente responderá de acordo com a natureza do meu pedido. Eu lanço este pedido com absoluta fé e confiança, da mesma forma que um agricultor deposita uma semente no solo, confiando implicitamente nas nas leis do crescimento, nas leis universais. Eu planto nesta noite a semente da mudança de vida e essa semente vai germinar trazendo alegria, felicidade, abundância, riqueza e saúde para minha vida. Eu sou uma só vibração com as riquezas infinitas da minha mente subconsciente. É meu direito enriquecer, ser feliz e ter sucesso. O dinheiro flui livremente para minha vida. Eu estou sempre consciente do meu verdadeiro mundo. Eu recebo bênçãos infinitas o tempo todo. É maravilhoso saber que a minha vida está mudando para melhor aqui e agora. de que a vida me que a vida me me tem que a vida Amém. Amém.